Um celular pode ter sido o motivo de um crime. Dois amigos de infância teriam brigado por causa da dívida do aparelho telefônico. A discussão terminou em morte. A reportagem é de Monique Moretti. Dois amigos de infância, um crime bárbaro e uma possível dívida que acabou com uma amizade de 17 anos e com a vida de um jovem que foi brutalmente espancado até a morte. Os amigos nasceram e foram criados em Vicente de Carvalho, aqui no subúrbio. Cresceram juntos no bairro onde também ocorreu o crime. Agora, difícil nessa história acreditar que um celular tenha motivado esse homicídio. Mas, segundo parentes e testemunhas, os amigos já não se falavam há algum tempo. Até que se reencontraram em uma rua anterior a esta, onde nós estamos. Vieram discutindo, brigando e quando chegaram aqui, na Rua F, mais precisamente neste ponto, a vítima que estaria devendo um telefone ao agressor foi brutalmente espancada. Apanhou até a morte aqui neste local. O corpo ficou caído no chão. Uma dívida que foi cobrada de maneira cruel. Alessandro Pereira de Queiroz tinha 23 anos. Na madrugada da segunda-feira de carnaval, ele teria sido abordado pelo ex-amigo que estava fantasiado de bate-bola. O agressor não usava máscara, o que teria facilitado o reconhecimento. Todas as características indicam que foi essa pessoa. Eu não vou usar o nome, entendeu? Por causa que a polícia pediu para eu não confirmar isso. Mas todas as testemunhas que eu já conversei, que não que ela também se envolvia no caso, já me afirma que foi essa pessoa. Tudo está indicando que foi essa pessoa. O caso é investigado pela divisão de homicídios da capital. Parentes de Alessandro revelam que após o crime, o único suspeito sumiu da região e excluiu o perfil que tinha em uma rede social. Desativou o Facebook, entendeu? Pegou o cabelo do agressor, era vermelho, baixo, entendeu? E essa pessoa é de cabelo vermelho e baixo. E não foi uma, não foi duas, confirmaram para mim que foi essa pessoa. O bate-bola dele tinha pena preta, aqui do lado do corpo do meu primo tinha, entendeu, pena preta. Alessandro era muito querido no bairro. Trabalhava como segurança em uma farmácia. A tragédia envolvendo amigos de infância surpreendeu vizinhos e familiares. A gente não esperava isso. Essa pessoa não só fez essa covardia tão brutal com ele, como com um pedaço da nossa família, entendeu? E vocês vão lutar por injustiça? Com certeza. Isso foi uma promessa minha para ele. Isso, com certeza. Eu vou lutar até o último minuto. Estou ligando para a polícia todo dia para procurar saber. E eu quero essa pessoa presa, entendeu? Pagando pelo que ele fez.